Tubarão gigante UVV e o DJ Boy de Itapaz Comunidade Você está curtindo mais uma produção DJ Pedro Mirs de Teresina Piauí Quando eu sou aqui no estúdio do boy Espor o meu sentimento Os bicos sabem que o Ian é de verdade Sabe da capacidade de idolatrar o talento Lembrei da tia Naya por causa da ruinha Toma gostado do meu filho pra não cair na tribeira Fama da mão, não tem que parar a canção Saudade, empatia, membro do pipa a tarde inteira E os parceiros se afundam na venda errada Com saudade que eu tenho dos irmãos da louca bala Misturei tudo esse meu sentimento Trompei com o bebê e nós deu uma canetada Com o menorzão, larga essa festa na mão Você curte no bailão e sua mãe na oração Fundo de ilusão, traz mó decepção Cuidado que a terra é fundo e seu destino é o cachorro E agora, como eu vou falar pra sua rainha Que você se foi nessa vida Deixou uma mulher, filho e uma filha E agora, como eu vou falar pra sua rainha Que você se foi nessa vida Deixou pra trás um filho e uma filha DJ Pedro Mendes Produzindo com qualidade em Teresina, Piauí Decidi fazer um som aqui no estúdio do boy Expor o meu sentimento Os bicos sabem que o FF é de verdade Sabe da capacidade de idolatra o talento Lembrei da dia lá e meu tempo da ruinha Cuidado, meu filho, padrão, Paraná, Ribeira Palma da mão no bec, é várias canção Que é saudade que bate do Rorima na ladeira Marciro que a fulgou na videira Só base do meu irmão que parte na loucavala Misturei tudo com esse meu sentimento Comer com o Ria e ainda deu uma canetada O menorzão, mas isso a peça na mão Pensei com o estilo, vale sua mãe na oração Fundo de ilusão, traz mó decepção Cuidado que a terra é fundo e seu destino é o cachorro E agora, como eu vou falar pra sua rainha Que você se foi nessa vida Deixou uma mulher, filho e uma filha E agora, como eu vou falar pra sua rainha Que você se foi nessa vida Deixou pra trás o filho e uma filha DJ Pedro Mix, o garoto top show das produções